Agora é que é sério, agora é que se canta aqui o fato Eu já desisto, eu já desisto Eu já desisto, eu já desisto Eu já desisto, eu já desisto Eu já desisto Eu já desisto, 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 eu já desisto 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que tem que ser hoje? Hoje não são hoje. O que tem que ser hoje? O que tem que ser hoje? Eu nem que não dá fazer Uma chaveça para mim. Eu nem que não dá fazer Uma chaveça para mim. O que tem que ser hoje? Tem que ser hoje? Está afirmado a minha vida. É eu que não queria ser hoje. O que tem que ser hoje? Eu não sei se que eu não sei se que eu não sei se que eu não sei. A mensagem está aí, a menção está mais do que a menção. Não vai ser o que a menção está. 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 Muito obrigado, pessoal. É muito feliz por ter poucas amigas bons, devoluntos e ruins. Agora, isto está na doada, aos seus amigos, não gostaria de ser bom. Devia estar. Este é o índice. 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 O índice. É o índice. É o índice. Komori. AsLEjack. É o índice. É a vina da Behlus. Talve. Assim, é o índice. É o índice. É, é o índice. e andava aqui a outra terra e andava lá e andava lá e a outra terra e ela estava lá E aí E aí E aí O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém.